Sendo o espelho e o Xandidance chegando perigosamente em terceiro. Chegada bonita. Lá por dentro o Doc Hudson tem cabeça. Corsier avança por fora. Vem tentar a primeira. Emparelhados cruzam a faixa final. Por dentro o Doc Hudson. Por fora Corsier. Depois Xandidance. Russo Demolidor. Corre aí. Ruado e Truville até Basquiat.